Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pra não perder o costume, né? Vamos fazer um voozinho aqui no rio Itaguari Esse maravilhoso rio aqui no oeste da Bahia Um voozinho aqui rapidão, só pra mostrar pra vocês aqui, ó Umas ilhazinhas aqui, uma ilha no meio onde vocês estão vendo A água bastante suja, chovendo bastante na região Rapidão, só pra vocês verem aqui Bom, quem foi chegando, já deixa aquele like pra fortalecer E aproveitando aí pra agradecer mais uma vez, né? Os nossos mais de 20 mil inscritos aí Já passamos 20 mil e 130 Que Deus abençoe vocês aí grandemente, viu? Continua dando aquela força pra nós aí, tá bom? Deus abençoe o dia de vocês O trabalho, aonde você estiver Que Deus abençoe vocês aí grandemente, tá bom? E aqui é o rio Itaguari Estamos aqui fazendo um voozinho aqui no oeste da Bahia Tem até alguns vídeos aí no canal aí, tá bom? Vai ter bastante vídeo aqui, viu pessoal? Bastante vídeo Esse vai ser um bem curtinho, só pra não perder o costume aqui, tá bom? A curva que o rio faz Muita curva Então é isso aí Quem for chegando aí Já deixa aquele like Acompanha o nosso trabalho aí Sempre vai ter vídeo aí bacana pra vocês Se inscreva Ativa aí o sininho das notificações Pra você não perder nada Um abração a todos Até mais Até os próximos vídeos aí Tchau